Ford Mustang Inconvertible Caged by Ring Brothers A Ring Brothers é uma empresa americana de grande renome Conhecida por customizar carros e peças Aí dessa vez eles decidiram pegar o Mustang de 1964 Que eles apelidaram de Caged, que seria enjaulado O objetivo é evoluir e modernizar o carro Então ela converteu o chassi Roadster de volta em um monobloco Ampliou e alongou a carroceria em 2,5 cm Ela pegou a empresa Basf Clausewitz, pintou o carro de Burger de Brave E todo o acabamento cromado e de aço inoxidado foi tratado com o Cerakot Titanium C105P Alguns detalhes até eles falam que foi feita em impressora 3D Aí tendo sempre o proprietário deste modelo aí, o único, vai ser o one-off O proprietário sempre esteve presente no processo Deixar o mais próximo do original possível é o tipo o resto molde O mais próximo de um original mais modernizado Jim Rigg, que é o co-fundador da Ring Brothers Ele fala que só o olho do especialista será capaz de discernir sutilmente as diferenças Para um modelo original Aí ele fala lá que a grade diante é redesenhada e recuada em 5 cm E nele vai um motor Ford Coyote, né? V8 5.0, que é o motor do Mustang mesmo atual, Ford Performance, né? Então ele tem câmbio automático de 10 marchas e escape Flowmaster As suspensões é Penske Racing Shocks RS Edition, tanto na frente quanto atrás Inclusive na traseira são independentes e os freios Bear Eles falam que levaram 4.200 horas para criar todo esse carro, né? 4.200 horas, imagina o custo disso, né? Eu acho legal o resto molde, o problema são os custos insanos envolvidos, né? Eu tinha falado uma vez da Ring Brothers, mas acho que foi num Reels Na época, acho que eu tinha sincronizado com amigos por carros no Instagram E o meu perfil pessoal quando eu tinha ainda, né? Eu tinha falado de um Dodge Charger, né? O CapTIV, que eles tinham modernizado também Cara, também acho da hora, mas o problema é assim Esse é para quem é colecionador, né? Lembrando que todos esses carros são tudo one-off, né? Isso é feito uma unidade É para quem é entusiasta mesmo, né? Está com grana sobrando aí, quer ter um projeto diferente Modernizado, né? Certo? Então é isso aí Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei Inscreva-se no canal A gente se vê no próximo, valeu!